MAD, versão brasileira pela arte rio Nemo! Está indo muito longe, volte aqui! Eu tô bem, pai. O que poderia acontecer com um peixe perto de uma lama e numa rede e um anzol? Nemo! Não! Por favor, Nemo está com problema, eu só posso contar com você. Ah, obrigada. Não, você não, ele. O que eu sou é um homem com habilidades muito particulares. Uma é respirar debaixo d'água. Isso é impossível! Minha outra habilidade é não levar desaforo de peixe. Agora, se me dá licença, salvarei o seu filho peixe palhaço. Tem ideia já ir? Não, pode cobrar. Vocês são os peixes mais temidos do oceano. Vocês devem ter levado Nemo. Cadê ele? Para! Você está quebrando cada cartilagem do meu corpo! Por favor, amigão, não tocamos no garoto. Peixes são amigos, não comida. Então, quem levou? Do jeito que você gosta de bater, eu acho que eu não deveria... Quem? Foi a sereia. Oh, meu Deus. Ele deve estar aqui. Olhe só para essas coisas roubadas. Ah, uma caixinha de música. Eu sempre quis uma. Oi, quem é você? Esse sou eu. Agora, cadê o Nemo? Eu não faço ideia. Escuta, alguém pegou o Nemo. E se não me responder, eu vou começar a bater nas pessoas. Começar? É, começar. Para, para. Eu acho que eu sei quem foi. Esse é o melhor dia de todos. Tudo bem, calça quadrada. Eu soube que você captura coisas com a rede. Pegou um peixe chamado Nemo recentemente? Nemo? Como eu vou saber? Espera aí, como está respirando na água? É o que sei fazer. Ele tem sorte de ter ido. Eu teria acabado com ele. Onde estou? Nemo, o que está acontecendo? Oi, sou o John Lasseter, chefe de criação dos estúdios Pixar. Vou dizer o que está acontecendo. Primeiro, nós fizemos filmes. Daí, fizemos filmes 3D. E agora, percebemos quem precisa fazer novos filmes. Quando podemos transformar nossos filmes antigos em filmes 3D. Não é mesmo, Nemo? Tudo está tão embaçado. Ele vai adorar isso. Nunca vai se safar dessa. Mas temos um filme para você também. Como eu disse, você sempre vai se safar dessa. Dois estúdios Pixar. É o filme que o mundo estava esperando. Agora em 3D. É o Liam e o Sam dando socos na sua cara. Eu não posso bater em alguém usando óculos 3D. É claro que posso. Minha que isso sempre vai se�. Certo de filme de filme de filmes 3D. Nos vários filmes que estão giaçando. Assim, para mim, usta de filme de filmes 4D. Tipo de filme de filmes 3D. Também Tero que ela films de filme de filmes 4D.